Amém 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 Invoca-me Invoca-me Que te responderei Que eu te ajudarei E em secreto Vou te encontrar Vou ouvir o teu camô Com fé o monte de si Removerás Livrai-nos Do mal Pois teu é o reino E o poder E a glória Pra sempre Amém Livrai-nos Do mal Pois teu é o reino E o poder E a glória Pra sempre Amém 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 E movida